A jogadora Stacey do Vôlei Futuro deu a primeira entrevista hoje, depois de três semanas internada num hospital em São Paulo. Duas sessões de fisioterapia por dia. Esta é a rotina da americana Stacey há uma semana. Ela se recupera de um traumatismo crânio encefálico, depois que o ônibus do time do Vôlei Futuro tombou momentos antes da semifinal da Superliga contra o Osasco, dia 12 de abril. 21 dias depois do acidente, Stacey concedeu uma entrevista pela primeira vez. Ela agradeceu as manifestações de apoio que chegaram por cartas e pelas redes sociais da internet. E também falou sobre o desejo de voltar a jogar vôlei. Muito, muito obrigada aqui. Eu amo muito o Brasil, todas as pessoas, crianças, fãs, todo mundo. Eu quero falar obrigada. Com a medalha de terceiro lugar na Superliga, a jogadora que foi eleita a melhor líder do último mundial sonha com a volta às quadras. É a primeira vez que o Vôlei Futuro ganhou esse calor. Eu espero que no próximo ano ganhamos o nosso calor. Ouro. Ouro. Sim. Os médicos vão se reunir amanhã para decidir quando Stacey receberá a alta do hospital. Ainda não há previsão para o retorno às quadras.